Estou com vontade Estou com vontade e espalhar o amor em qualquer lugar Seja onde for, de dentro de casa, pra nunca acabar Um pouco de agora é a gente se preparar Porque quero você, e você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero você, e você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Eu quero você, e você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero viver, e você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Chikiki chiki chiki chum 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 Estou com vontade de contar para ti Um belo segredo que acabo de descobrir De noite, de dia, por favor, nunca esqueça Todos os momentos coloque na sua cabeça Estou com vontade de espalhar o amor Em qualquer lugar, seja onde for De dentro de casa, pra nunca acabar O importante agora é a gente se preparar Porque quero você, e você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero viver, e você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Eu quero você, e você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero viver, e você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Quebra! Tiki 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 t Legenda Adriana Zanotto